Era um menino muito pobrinho que só pensava em bumbum. Lennon Maiko, 22 anos, conhecido como Nego do Borel. É o meu convidado agora do Na Lata com a Antônia. Na Lata. Obrigada, Nego. Agora olha pra ele e conta como é que tudo começou, eu e você. Puxei uma chiclete na boca. Dá. Não corta chiclete não, com chiclete tem ninguém. Olha só, tudo começou... Posso botar aqui? Tudo começou há 10 anos atrás. Não, eu e você. Qual foi a primeira? Ele falou pra ficar olhando pra ele. Ela e eu. Não, eu e você. Como é que a gente começou? Qual foi o primeiro contato que você teve? Nego, Antônia. Antônia, Nego. O primeiro contato foi uma semana atrás. Não precisa contar. Eu comecei brigando com ele. Hoje eu adoro ele. É que quando eu tava... Eu tinha marcado... A produtora dele, assim que eu comecei com o Na Lata, a produtora dele ficava me pedindo pra trazer ele no programa e tal. Leva o Nego, Leva o Nego. E tudo tem hora. Não, eu pedi também pra vir. Eu falei pro cara. Pô, eu já tinha visto o Mano Mano. Caraca. E tudo tem hora. Aí começou a rolar uma série de desencontros. Aí era uma produção homérica. Eram 50 produtores, 120 assessores. Aí aquilo começou a me irritar. Eu passei a mão no telefone e esculhambei ele. Fala, Nego do Borel, você é um pirantra. Você não veio. Ah, é? Tá tranquilo. Quer que eu imite do jeito que ela falou? Ela falou... Olha só, Nego do Borel. Se falaram pra você que você é o rei da cocada preta, você tá enganado. Sabe por quê? Porque eu... Olha só. Eu pago produção, pago tudo, tenho tudo, minhas coisas... Olha só. Então tá bom. Valeu. Eu tenho um presente guardado pra você. Eu não lembro de botar com fogo e tacu, né, parceiro? Mas como tava chovendo, eu tava meio ansioso, puxou o que eu ia fazer e tal. Aí eu falei assim, caraca, cara, só sei que eu vou ligar pra ela e vou falar com ela. Aí liguei pra ela e falei, meu amor da minha vida, deixa eu ir aí, por favor. Porque eu ia morrer de remorso até eu ficar chateado não comigo mesmo. Falei, não, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Porra, tá ligado? Mas hoje eu tô... Hoje eu tô aqui, pô. Mas hoje eu tô namorando e o namorado é brabo, deu um esporro nele também. Enfim, ele se fodeu todo por não ter vindo semana passada, mas hoje ele tá aqui. É nóis, parceiro, tamo junto. Nego, meu amor, obrigada por estar aqui no meu programa, no nosso programa. Obrigado a você. Eu sei que você sabe da importância de estar na internet, porque foi a internet que te fez também. Foi onde tudo começou. É verdade. 30 milhões de visualização, hein? Aqui, mas nos teus vídeos. Qual é o vídeo que tem mais visualização? Ah, os caras do momento. O vídeo, os caras do momento. É? Abre espaço, os caras do momento. Tem 40 milhões de visualizações. 40 milhões, muito bem. Me diz uma coisa, você começou dançando? Comecei dançando. Não, na verdade não foi dançando. Foi fazendo papagai de pirata. Como assim? Assim. Pode começar lá desde o começo? Sim, sim, me conta a tua história. Começou há 11 anos atrás, lá na comunidade do Borel, lá na quadra da Unida Tijuca, que eu fugia de casa, depois tomava surra, tranquilo. E ia lá para a quadra da Unida Tijuca ver o Willi Duda cantando, o menor do Chapa, ver o Frank, o Rael. Você me disse que você entrava nos ônibus cantando para ganhar uma graninha, né? Uma história tão longa, cara. Isso aí foi agora, tipo, seis anos atrás. Seis anos atrás. Estou falando coisa de 11, 12 anos atrás. É. Mas tu quer que eu vá pulando, porque é muita coisa. Muita coisa. Vou pulando. Então, o que eu vinha cantando no ônibus foi se eu ia para a praia, venha para a praia da Barra do Tijuca. Aterrorizava tudo. Chegou ele! Chegou ele! Negu, negu, negu do Borel! Paiquinho! Paiquinho! Aí os cabelos comem, rapaz. Pô, esse moleque é da virada. Chegava no shopping, o quê? Seguração... Tá passando neguinha aí. O neguinho tá passando aí. Caraca, mano. Hoje eu chego lá de carretinha, namorando. Tá bonitinho. Ah, negu do Borel! Negu do Borel chegou. Aí quer dizer, aí tá bom, eu ia para a praia, voltava cantando no ônibus. Eu posso cantar a música que eu cantava no ônibus? Por favor. A música que eu cantava no ônibus era essa daqui, ó. Te levei na moral e te enchei de amor Comigo não quis nada e nem me deu valor Um teu motorista ou trocador que é meu parceiro Ele é meu amigo, tamo junto o tempo inteiro Tô voltando da praia Olha que não tem trauma Quem gostou do nego Levanta do banco e bate palma Geral. Você teve passagem pela Furacão? Tive passagem. Ainda tô na Furacão. Furacão é minha casa, minha família. Gente, eu perguntei qual foi a grana mais suada que você gastou Que você se arrependeu e falou que foi uma puta da mimosa Me conta isso Por que que foi a grana mais suada? 60 reais, até o valor, gente 60 reais ele pagou pela puta da mimosa Pô, cara, é o seguinte Eu vou até mastigar o chiclete de novo Tu pegou chiclete velho? Não, vou mastigar de novo que eu tô ficando... Tem chiclete novo aí Calma, deixa eu contar Pô, tipo assim, eu tava lá na comunidade um dia Eu já tava crescendo penteiro, o bagulho todo, no saco Tinha quantos anos isso? Oi? Da época da puta da mimosa, tinha quantos anos? Eu perdi a idade com 16 anos E velho já Pra quem é do morro é velho Hoje dia minha amiga do morro perdi a idade com 13 anos, 12 anos, pequenininha, criança Que isso? Sacanagem Mas parece que ela tem tua idade já Ela fala assim, pai, cara Já é toda esperta Mas aí voltando à história, né rapaz Conta aí o negócio da mimosa Aí é o seguinte Eu falei, pô Hoje eu vou conhecer a tal da Vila Mimosa Sozinho Caraca, eu não vou tocar o branco Por que a mimosa? Eu não vou tocar o branco hoje Hoje eu vou... Hoje eu vou lá na mimosa Pô, parceiro Explica pra quem não é do Rio o que que é a mimosa Vila Mimosa é um... É um... Um shopping Um shopping que tem várias meninas É, é um centro de infraternment É Tipo, tu vai na reserva, tu compra uma camisa de 500 Tu vai na aldeia do vento com uma camisa de 40 contas Tipo assim, tá ligado? Pô, tem aquelas preços altos Na Vila Mimosa varia Varia as paradas Eu não sei muito o preço Que muito tempo quando eu vou lá Graças a Deus que dentro de três anos pra cá Eu virei o nego do Morel, né, moleque? Aí... Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tudo de graça Agora faz fila É Marconto, por que você se arrependeu? Com a grana mais assim... Boa, eu falei, vou pegar... Aí peguei o 415 Na época era 415 Hoje eu tinha 426 Mudou o nome O prefeito Então tu continua indo lá Se tu sabe qual é o ônibus que vai pra lá? Eu sei, pô, não Eu sei porque eu passo na linha lá do Morel No ponto de ônibus que eu pegava Aí eu peguei o 415 Tu lembra o nome? Tu lembra o nome dela? Do quê? Não lembro, não perguntei Eu tava tão nervoso Botei até o casaco do lado ao contrário Ela pegou o capuz e falou assim Vai botar... Não, mas tu não sabe o que ela fez comigo? O que foi? Pô, ela falou que tinha sumido a calcinha dela Depois que acabou Eu falei, o quê? Ih, moça, não peguei essa calcinha, não Mentira Ela sumiu Aí daqui a pouco ela deu mal Galegão Tá te zoando, você tá muito nervoso Não parei Não brinca de si não, moça Eu quero saber por que tu se arrependeu Foi a maior segurança Foi a maior segurança Ah, vamos lá Olha o Fúnia Pá, 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 pá Porra, que é isso? Primeiro eu fui falar o preço Pô, tem que ver como é que tava a morenia, Maria Eu falei, que é isso, Maria O que que é isso? Ai Pô, ela tava com a calcinha assim Naquela bundinha assim, tipo Eu adoro Eu falei, que é isso? Me amarro, você cantou pra ela Ah, não Eu falei, que é isso? Eu tô com 70 conto, cara Eu vou voltar a pé da Praça da Bandeira até a usina Tu sabe onde é a Praça da Bandeira e a usina? Sim É longe um pouquinho, acho que é 2km Ou 3km Falei, que é isso, cara Pé? Era 60 a parada Aí 60 eu falei, pô, tô com 70 Na minha mente eu vou pagar 20 conto, 30 Vou ficar só Pois é, eu tô achando que tu pegou um negócio caro Não é isso? Eu peguei porque era boa Falei que maluca Eu fiquei, caraca Aí quando eu fui, subi pro quartinho, caralho Eu falei, pô, onde eu tô? Mas bagulho vermelho, luz vermelha Caraca, o negócio tá sério E chegou lá dentro do quarto, mano Eu tirei, quando eu tirei Eu já... Ih, rapaz, calma Eu fui, né? Aí eu tirei a mulher Tira Aí eu tirei rapidinho, nervosão E caí ela assim Calma, relaxa, amor Relaxa, relaxa Desculpa aí, John Relaxa, relaxa Aí, porra Eu falei, tranquilo Aí fiquei soltinho, né? Mas soltinho, nervoso, suando pra cá Caraca Aí eu fui, né? Caralho Quando ela tirou Aí botei ela assim Não botei Aí eu como Pegada de macaco Quando eu peguei, moleque Pegada de macaco Peguei quando eu pá Pá Foi Ai Foi os 60 reais Ai, eu lembrei dos 60 Meu Deus Ai, quando eu lembrei dos 60, neguinho Lembrei dos 60 quanto Caralho Ai, não me fez Eu vim estrela, velho Eu falei, que isso? Aí eu, moça Aí ela, bora Acabou, gozou Acabou Falei, o que que é isso? Você já... Tá bom então Aí botei a roupa rapidinho Botei o casaco, né? Aí ela... Cadê minha calcinha? E ainda queria os 10 Que te restou Aí eu falei, tá aqui Ela, cadê minha calcinha? Vão embora Eu vou chamar o segurança Segurança! Aí eu, o quê, moça? Eu não peguei nada, não, moça Não peguei Caraca, esse arrependimento quase que me mata Desses 60 eu falei, não peguei Aí ela... Aí eu, tô brincando contigo Você tá muito nervoso É pra você relaxar Maravilhoso! É pra você relaxar Aí eu, caraca Aí, na moral Eu me arrependi Nunca mais Eu fui a pé ainda pra casa Fiquei com os 10 no rosto Ah, mas olha Olha como é que é Olha o lado bom da coisa Isso aí me lembra até hoje Mas experiência Olha o lado bom da coisa Imagina se eu não tivesse passado por isso Hoje você não estaria contando Essa resenha Engraça, essa passagem Engraça disso Me diz uma coisa Hoje a mulherada faz fila Tudo de graça Ah... Né? Acabou isso Gastar dinheiro com mulher É, mas... Quando a mulher é muito... Muito de graça Eu gosto de fazer fila Eu gosto de mulher difícil Tá ligado? Mulher difícil? É, porque não... Vão embora? Eu soube que você deu uma declaração aí Eu soube que você deu uma declaração aí recentemente Que você falou assim Se eu não fosse cantor Eu seria ator pornô Por conta de um vídeo que jogaram aí Que você nem se importou E eu achei do caralho você fazer isso, sabia? É porque tem gente que fala assim Não, não fui eu não Não, não foi não Foi eu, pô Foi eu mesmo Que peguei a cadeguia lá no vídeo Mas sendo que aconteceu Deixa eu contar Pô, parceiro É o seguinte Eu não tava namorando, tá ligado? O cara filmou Não deixa mais da próxima vez Não deixa filmar Mas eu tava com muito tesão na hora Eu não deixo não, mas né Eu perdi o controle de tudo Eu... Filmou e eu te concordo Na mídia Aí, Chicão Tem uma vacilão, tô boladão contigo Desculpa o desabafo Depois eu converso contigo É, Chicão Safado Porra, tu deu mole, cara Com o vídeo Era pra esse bagulho já morrer Tá todo mundo vindo falar Vindo, 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 vindo Vindo sexual Eu tô de bombornou Vamos parar de falar do vídeo Porra, tô falando sobre esse bagulho Que eu tô ficando boladão, dona Thalde Vamos parar de falar do vídeo Você começou a ganhar dinheiro Tem quanto tempo Que você começou a ganhar dinheiro? De falar Caramba, eu tô ganhando dinheiro Com a minha arte Eu tô ganhando dinheiro com a minha música É, na verdade De um ano e meio pra cá Que eu falei Pô, cara Tô ganhando dinheiro Eu consegui reformar A casa lá do Morel Da minha mãe Sua mãe continua morando no Borel? Não, eu tirei. Minha mãe merece conforto agora, né? Assim, porque o meu sonho era ganhar um computador. Aí o primeiro dinheiro que eu ganhei, uns três anos atrás, eu comprei um computador. Porque eu comecei no Bond das Maravilhas. As Maravilhas me deram a primeira oportunidade e tal. E eu soube abraçar a oportunidade que elas me deram. E daí eu comprei um computador. Esse computador começou tudo. Eu fazia os vídeos loucos na internet. Foi dando certo a parada e tal. Aí eu sempre pensei muito na minha família também. Eu só queria meu computador. Não queria porque queria carro. Não queria só um computador pra me mexer. Caraca, acordar. Tem uma internet ali no meu quarto. Aí eu fui e reformei a casa da minha mãe no Borel. Aí achei que era um luxo minha casa. Achei que... Caraca, minha casa tá muito... Aí chamava meus amigos aí. Fica aí, pô, de patrão. Tudo de terceira no Bond e tudo. Caraca, eu sou o cara. Aí eu fui conhecendo as coisas melhores. O Papai do Céu foi abençoando mais e tal. Pô, fui visitando uma casa de amigos. Fui conhecendo os jogadores e tal. Pô, cara, a parada é bem além do que eu imaginava e tal. Quero mais. É, quero mais e tal. Aí ganhei, comecei a ganhar mais um de trocado. Fui juntando, juntando. Fiz outra obra. Aí já... Outra obra que eu fiz já ficou melhorzinha. A casa já ficou legal. Ficou de segunda. Então, caraca, tão maneiro e tal. Hoje você tá morando numa casa de primeira. Onde é? Hoje eu tô morando numa casa legal. Eu vi uma foto sua que tem Nego do Borel no teto. É, isso aí. Nós vamos lá. Ó, nós vamos lá. Vai fazer... Vamos lá. Ele queria gravar na casa dele. Vamos lá logo hoje. Sai daqui. Vamos lá rapidinho. Lá geral, pô. É o bonde. Deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a música, assim, que te levou mesmo pras cabeças? Ai, deixa eu falar. Deixa eu lembrar agora. Deixa eu lembrar agora. Vai, lembra. Lembra, lembra, pô. Vai. É... Eu acho que foi... Que me deu o respeito mesmo. Me deu o respeito no Brasil. Foi... Eu adoro e me amar os caras do momento. Os meninos do Melonino me disseram que adoram você e contaram como se deu a parceria e tal. Mas fala em você. Assim, deixa eu falar. Tem um moleque... O Quebré. O Quebré. Meu amigo lá. Ele me mostrou a música. A música tava dura, tá ligado? É... Agora eu vou contar uma história gravada na memória. Eu ajeitei a parada, pá. Botei a parada... Entendeu? Você botou o teu... O teu swing. Cheguei pra ele, desenrolei. Música é minha. Tranquilo. Fiz tudo. Aí fui lá. Que que eu fiz? Fui lá. Caraca. Surgiu a ideia. Fui lá. Fui até eles. Fui no Vidigal. Mostrei o projeto pra eles e tal. Pô, a música é essa e tal, 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 tal. Pô, caraca, legal. Eles gostaram da música. Aí, pô, cara. Eu apresentei o projeto do meu DVD que eu estava fazendo na i9 Music pra eles. Eles aceitaram, pô, eu falei pra eles, pô, vamos gravar e tal. Mostrei tudo pra eles e tal. E aí surgiu, assim, deu certo a parada. Você faz uma linha funk e ostentação. Que aqui no Rio é uma coisa mais sensual, mais sexual. E você optou por essa coisa mais ostentação. Que é uma coisa que é muito vista em São Paulo somente. São Paulo. É. Por que que você optou por isso, assim? O funk tava muito no Rio. Muito proibidão, pô, tá aí e tal, tal. E, assim, o funk de São Paulo é muito difícil entrar no Rio. Eu não sei por que. É muito difícil entrar no Rio. É outro ritmo. É outro ritmo, assim. O pessoal, o carioca não aceita a parada. Então, o que acontece? Eu fiquei, eu pensei. Caraca, cara. Eu ficava vendo muita internet. Boy do Charme, Nego Blue, Rodofinho, Guimê, Lom, Da Leste. Eu fico, caraca, velho. Pô, cara, como é que eu vou aparecer, cara? Nessa mídia, nessa parada de mídia, como é que tá? Mas eu adoro e me amarro. Já tava tocando. Eu adoro. O bom dia das massas superpoderes. Lembra? Eu vou chamar, faz quadradinho de quatro. Faz quadradinho, quadradinho, quadradinho. Pô, cara, já tava tocando. Eu falei, caraca, vou cantar uma ostentação pra ver se vai fazer um clipe e tal. Você compõe as tuas músicas? Eu compõe. Eu que faço as minhas músicas. Você que faz as minhas músicas. Abre espaço pro cara do momento que eu fiz. Você protege, você sabe que você tem que se proteger pra amanhã, Nego, não falar isso é meu, isso não é dele. Porque na medida que você vai crescendo, vai aparecendo essas coisas. Sim. Todas as minhas músicas, assim, no começo, no começo eu não tive muito, eu não tive muita cabeça porque, assim, eu não pensava muito em ECAD, crédito de música. Eu queria mais aparecer, pô. Queria só fazer normal. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, pô, graças a Deus eu vou no shopping, é aquela sede, todo mundo me reconhece, eu no avião, aeromoça toda hora, tirar foto, não sei o quê. Tem, tem, tem... Já aconteceu o caso... Tem fetiche com aeromoça? Já aconteceu... Tu tem fetiche com aeromoça? O quê? Tu tem tesão em aeromoça? Eu tinha. Agora minha mulher cortou esse tesão. Tá namorando sério, ele é fiel. Agora é sua. Acabou esse negócio. Outro dia você postou uma foto no Instagram fazendo número 2 e o Instagram retirou a foto. Tirou, você? Tu viu que tiraram? Eu vi. Também você já tinha me falado. Acho que foi a Anitta que denunciou. Não, mas na moral. Você acha que foi a Anitta? Acho que foi a Anitta que denunciou essa foto. Porque ela falou, porra, ali, o que é isso, cara? Pô, para com isso, cara. Porra, você não foto cagando. Essa coisa. Aí, eu tô... Não, eu vou... Desculpa até, mas eu vou... Eu tô achando que foi a Anitta que denunciou esse bagulho, cara. Por que você acha que foi a Anitta? Porque ela falou, porra, isso é ruim pra tua imagem e tal, não fica cagando pro pessoal ver, cara. Caga tranquilo, cara. Eu falei, porra, Anitta, caralho. Caga escondido. É, porra, não posta nada, cara. Eu tô aqui me mijando de rica, não sei o quê. Mas só ela que falou, mané. Eu fiquei com esse bagulho com ninguém pra falar nada. Eu tô achando que foi ela também. Eu fui ela. Vai lá no dela e denuncia a melhor foto dela. Como? Procura a melhor foto, a mais curtida. Mas ela não bota foto doida, só eu que botei lá cagando na foto toda. Eu me acagando. Eu falei, vou cagar? Porque o pessoal gosta, cara. Os outros me pedem, pô, bota uma foto cagando lá e tal, pô, e bota. Porra, mas ela, porra, deve estar aí. Não, e a legenda era gostoso. Eu cagar com... Por novinho safado, por por novinho safado, quer fazer um cocô gostoso? Relaxa no vaso. Relaxa no vaso. Quando eu sento no vaso, eu sinto uma dor profunda. Meu cocô bate na água, a água volta na minha bunda. Não botou na sua, desculpa. Não, eu não faço essas coisas. Duvido. Duvido. Nunca bateu de novo. Claro que não, mas isso é coisa de homem, gente. Você imagina? Tipo assim, tu caga em pé. Não. Cagar em pé? Não, André, você caga em... André não, Antônio. Você caga em pé... André, Adriana... É muita mulher na vida. Você caga em pé sentada. Não, deixa de falar. Minha mãe caga assim, ó. Caga. Fala lá. Eu já caga assim, paco. Deixa eu te falar. Eu acho super deselegante fazer número dois. Então eu faço lavagem uma vez por mês. Tipo, eu vou na clínica, durmo assim, aí lava tudo. Como assim? É. Tem esse bagulho? Tem, amor. Caraca, mulher. Mentira. Por isso que a minha menina não caga, mãe. É, sua menina não caga na sua frente porque ela tem vergonha. Esse geletopil vai do lado de casa. Não, namorada, quando eu conheci ela... Sacanástica. Mulher tem prisão de bala. Mulher já tem prisão de bala. Tô dormindo com ela. Tô dormindo com ela. Mentira. Há pouco, minha irmã, eu vi aquela vontade de peidar na minha cama. Ela? Você? Tudo fechado. Eu falei, caralho. Você peidou embaixo dele, Dredon? Não, eu falei... Eu voltei a se correr, amor. Vai aonde? Eu falei, calma aí. Tem alguém que me chamou, né? Abra a porta da varanda. Peidou e voltou. Que isso? Saiu tudo. Não deu pra voltar. Mentira, não deu pra voltar, não? Não deu pra voltar. Eu fui, aí peidei lá na varanda, tranquilo. Mas já aconteceu mais coisa. Agora já relaxou, né? Já. Agora já relaxou. Oito meses, um ano, sei lá quanto. Igual minha avó. Minha avó tem uma vergonha, cara. Olha só, deixa eu te falar. Um dia minha avó passou, minha avó... Lá pra cozinha lá. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estivesse nos Estados Unidos, você estaria muito rico. Você sabe disso? Sério? Por esse seu jeito de ser. Vou viajar pra... Vai ser culpa toda. Não, eu tô falando sério. Se você morar nos Estados Unidos, você tem um ator chamado Chris Rock. O John John me mostrou. Então, o Chris Rock, ele faz mais ou menos... Diz o John, tá com você esse cara aí, né? Ele faz mais ou menos o que você faz. Ele faz consciente. Eu não sei se você faz consciente. Na minha opinião, eu acho que você é muito tímido. E você brinca pra se defender. Faz sentido ou não? Sei lá, cara. Eu brinco com a minha mãe dentro de casa. Eu brinco com o geral. É? Você assim, não é mal-humorado dentro de casa? Não. Eu me vesti de mulher pra minha mãe. Mentira. Fala, filha. Ai, mãe, você não sabia. Hoje eu acordei com uma vontade, com uma vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Você já usou droga? Já. Já usei caque no copinho. Caque? Mas não me visei. Deu maior sorte. Caramba, amigo. Porque a oferta é muito grande. Mas eu fumei, eu fumei. Tipo, eu acho que eu era mal-humorado também. Eu andava com cinco mulheres lá no Moral. Hoje em dia tá todo mundo morto. Só eu. Eram seis comigo. Eram seis comigo. Tá todo mundo morto hoje. Tá todo mundo morto. Raí, Ronaldinho, Laininho. Caraca. Você tem essa consciência de que a música te salvou? Solta um bagulho aí. Um bagulho meio romântico que eu vou chorar. Pô, não tô debochando, não. Valeu, gente. Tipo assim, às vezes eu brinco, às vezes eu falo as coisas. Que música é essa, Daniel? Não, tipo assim... Não, não é não, cara. Não é não. Tipo assim, não. Olha só, gente. Deixou bem caro. Calma aí. Deixa eu só deixar bem caro. Não tô debochando. Tá brincando, não. Não, não. Não tô debochando, pô. Porque eu falei... Lá do Moral, o pessoal que conhece sabe. Laininho. Assim... Pô, cara. Eles sabem que é verdade, né? Pô, tá todo mundo... O Raí morreu. Cresceram com você. O Laininho morreu. Porque entraram pro tráfico? Porque... Não, cara. Um caiu de moto. Tudo doidão de maconha. O outro foi loló. O outro foi loló. O outro foi... Pô, o Laininho... Caraca, cara. Eu vi o Laininho lá, lá em casa e tal. O moleque maneiro. Caraca. Quando eu já fui ver o moleque... Pum, morreu. Caraca. Tipo assim, várias paradas. Você sente falta dos teus amigos? Sim. Cresceram com você. Hoje eu me sinto assim, vencedor, sabe? Porque Papai do Céu me abençoou. Hoje eu... Caraca. Todo mundo pensava que eu ia ser traficante. Transforma em ser música. É o que você tá fazendo. Todo mundo na comunidade achava que eu ia ser traficante. Que eu ia ser dono da boca. Que eu ia ser bandido. Brabo. Mas eu sempre... Caraca. Nunca fui isso, entendeu? Nunca... E eu sempre fui da pista. Lá do morro. Lá ficava com os molequinhos. Hoje em dia tem... A maioria dos meus amigos tá tudo lá na boca. Tá todo mundo no tráfico. Preso. Tá preso na cadeia. Tá em Bangu. Pô, então hoje o Papai do Céu me abençoou. E... É foco, cara. Aí... Aí resumindo que eu esqueci qual foi a pergunta. Não, não. A pergunta foi essa mesmo. É... Se você usou droga e você disse que usou e já saiu disso. É que essa parada aí... Eu usava... Mas você sabe que foi tua arte. Eu usava pra eles tipo falar como... Caraca. Caraca, o nego é da... É, é. Eu sei. Se não ia ser otário ficar pra trás. Aí eu como... Usava no copinho. Mas muitas vezes... Graças a Deus não me viciei. Não, mas não usei muitas vezes. Poucas vezes. Mas tem gente que tem tendência. E aí é onde tá a merda. Porque nego faz pra provar pros amigos que não é... Que não é otário, que não é babaca. Se você não entrar na onda, você é bobão, não sei o quê. E aí acaba se viciando e é onde cai em desgraça, né? É verdade. Mas você tem a consciência de que foi tua música que te salvou? Que você é artista? Eu tenho consciência que foi... Assim, foi minha família, foi Deus que me salvou. Tua família, mas também tua arte. Porque você é artista. É verdade. É verdade. Vamos lá pro bate-bola. É o seguinte. Eu pergunto e você responde rápido. Já é. Já teve uma grande tristeza? Sua maior tristeza? Já teve isso? Teve. A perda dos seus amigos, né? Quando eu perdi o Ronaldinho. Eu perdi o Ronaldinho. Era o melhor amigo? Era. Me emprestava roupa direto. Eu emprestava roupa a ele. Comia no mesmo prato. Nós fazia gororoba junto. Pá, pá, pá. Me soltava a culpa junto. Você já pensou que pode ser essas pessoas que estão lá em outro plano te protegendo também? Tem muito isso. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Pode ser. Pode ser. Cumpriram a missão deles e foram. E agora te protegem. Sua maior alegria? É isso que eu não faço mal pra ninguém. Sua maior alegria? Sim. Você lembra de uma alegria assim? Caramba, tô muito feliz hoje. Foi a maior felicidade da minha vida. Foi isso? O quê? A minha maior alegria? Quando eu tirei minha mãe do morro. Nem fudendo. Nem fudendo eu viro viado. Isso aí não. Na lata. Nem fudendo eu viro viado. Na lata. E nem fudendo eu viro viado. Esse bagulho tá vaginando. Posso falar de novo? Fala. Fala de novo. Nem fudendo. Nem fudendo eu deixo de participar desse programa pica, mulher. Olha só. Eu vou botar a primeira, que a primeira foi mais verdadeira, seu carrozeiro. Tu é de que morro? Fala. Na lata. Na lata. Quê? Na lata. Se fodeu. Você falaria na lata pra alguém? Na lata? Na cara, é. Na lata. Na cara? É. Jonathan Costa te pega de jeito? Escrutinho. Pega. Pega muito de jeito. Acho que não pegasse, estaria comigo? Hã? Essa menina aqui, ela é a sensação. E se tu não tá sabendo, eu sei que a vida é louca. Tá vendo esse pretinho? Tu tá vendo essa loura? É o melhor programa. Curte aí que tu vai ver. E se tu não tá ligado, esse é o proceder. Esse é o melhor programa. E quando você intriga, curte, curte, comenta e compartilha. Arrasou.